Minha mãe, ela sempre me falou um negócio, que é mais ou menos assim, né? Quem tem fama deita na cama, não tem jeito. Quando você fica marcado por alguma coisa na sua vida, é muito difícil você desvencilhar aquele título da sua pessoa, do seu nome mesmo, né? E eu vejo o Atlético, ele pegando uma fama, que ela é curiosa e ela faz muito sentido. Que é a fama de ser um time de segundo tempo. Que é a fama de ser um time que rende melhor na segunda etapa das partidas. E assim, se tu for parar pra pensar num recorte dos últimos 5, 6, 7 jogos, você vai ver realmente um Atlético melhorando na segunda etapa. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o CRB. Então, já vem ficando marcado de um comportamento onde a gente sofre no primeiro tempo, a gente tem dificuldade pra finalizar no primeiro tempo. Se a gente for fazer as contas mais de uma partida, assim, que a gente não finaliza nos 30 primeiros minutos, e já na reta final do primeiro tempo, a gente vai se acertando, a gente vai se encorpando, o time vai ganhando um pouco mais de competitividade pra chegar no segundo tempo e deslanchar. E assim, isso vem criando uma certa dúvida na cabeça do torcedor, né? Por que não começa o jogo de maneira intensa? Por que não busca desde o primeiro minuto? O que é que falta pro Atlético ser intenso durante 90 minutos da partida? E eu quero começar dizendo que o futebol, na parte teórica dele, na parte de estudo dele, ele tem três partes. Que é a parte de domínio, a parte onde você é dominado, e a parte onde você disputa, sabe? E o Atlético, ele transita durante essas três partes ao longo do jogo, em alguns momentos de maneira desequilibrada, por exemplo, onde você tem uma parte muito maior, onde você é dominado em relação à parte que você domina. Mas eu queria explicar pra vocês, pelo menos a minha visão, do fato do Atlético ser esse time de segundo tempo. Entendendo, não dá pra você ser absoluto, não dá pra você dominar durante os 90 minutos, não dá pra você manter o mesmo grau de intensidade os 90 minutos. O próprio Paulo Turra falou isso depois da coletiva, e eu quero reforçar isso com vocês também. Hoje, fisicamente, o jogo de futebol, ele é muito longo. Se tu pegar dos jogos aí, talvez, futebol americano, beisebol, não sei, mas, cara, em relação a basquete, em relação a outros esportes, o futebol, querendo ou não, ele tem um campo maior e ele tem um tamanho maior de jogo, né? Então, ele exige muito que o atleta, ele esteja bem condicionado, mas é impossível você manter o mesmo ritmo durante 90 minutos, é algo que poucos jogadores conseguem fazer. Mas, assim, eu não acho que esse seja o único ponto, sabe? Eu acho que, fisicamente, não é a única questão do fato do Atlético ter momentos muito melhores do que os outros, e, assim, vem ficando marcado, né? Um primeiro tempo costuma ser pior e um segundo tempo costuma ser melhor. E muita gente acha que tem a ver com algo na frente, algo ofensivo, um modelo de jogo que prioriza um bloco baixo e tudo mais, e eu acho que, querendo ou não, tem alguma coisa a ver. Mas eu acho que tem muito mais com o fato do Atlético ser um time que marca mal. Eu vou bater nessa tecla. O Atlético, ele ainda não sabe se ele marca individual ou zonal. O Atlético, ele é um time que protege mal a área. O Atlético é um time que devolve muito rápido a bola para o adversário. Então, a partir do momento que você busca manter um zero no placar nessa primeira etapa, você deixa a bola com o seu adversário. Até aí, tudo bem. Mas você marca mal, e você demora a acertar o encaixe de marcação, o que que acontece? Você demora a entrar na partida, porque você demora a recuperar a bola. Qual é a estratégia do Atlético quando ele entra com três volantes e dois pontos? Por exemplo, ontem. Roubar, acelerar. Roubar, acelerar. Roubar, acelerar. E não é que o Atlético não consiga acelerar. O Atlético ainda não consegue roubar. E parando para pensar no modelo de jogo que o Atlético opta jogar, o desarme, ele também faz parte do processo ofensivo da equipe. Me veio muito na cabeça o jogo contra o Fluminense, onde muita gente ficou, ah, mas botou o Hugo Moura, não era para botar o Hugo Moura e blá, blá, blá. Só que naquele momento, qual era a intenção da equipe? Conseguir roubar a bola o mais rápido possível para acelerar. E a partir da entrada do Hugo Moura, a gente começa a recuperar mais bola e a gente já começa a entrar mais no jogo contra aquela equipe do Fluminense. Contra o Internacional, a gente foi tirando gente de frente, a gente foi botando outros jogadores até mais ofensivos do que Thiago Andrade, do que o Alex Santana, do que o Eric, enfim, porque a gente via que tinha muito espaço. Então, acho que era um jogo muito peculiar. E eu acho que o fato do Atlético ter cedido tantas chances à equipe do Internacional no primeiro tempo, percebendo que o time do Inter marcava mal, diz muito também dessa falta de capacidade de marcação, porque o espaço estava lá desde o primeiro tempo. Então, assim, se o Atlético soubesse marcar e acelerar, roubar e acelerar, o Atlético teria feito gol no Inter no primeiro tempo. Só que eu acho que, defensivamente, esse time, ele não entrega o suficientemente para ser uma equipe confiável, podemos dizer assim, sabe? Aí a gente vai para outra questão que eu acho importante, que é o fato de ser intencional. Eu acho que é uma estratégia do Filipão, eu acho que é uma estratégia do Paulo Turra, ou seja, uma estratégia do Atlético, passar um primeiro tempo ileso, não tomar gol, e a partir do segundo tempo, você começa botando mais gente. Você começa botando mais gente. Você começa botando mais gente. E é assim que a gente se classifica na Libertadores contra o Libertar. E é assim que a gente se classifica na Libertadores contra o Estudiantes. E é assim que a gente se classifica na Libertadores contra o Palmeiras. E é assim que a gente quase passa do Flamengo na Copa do Brasil. E é assim que a gente ganha do Botafogo no último jogo, no momento decisivo ali no campeonato. O time saiu com 0x0 no placar, voltou e passou contra a Torra, acabou ganhando de 3x0. Então, assim, os jogos mais importantes do Atlético, eles vêm tendo um roteiro muito parecido. Segura, ataca no segundo tempo. Segura, ataca no segundo tempo. Contra o Libertar essa temporada. Contra o Atlético Mineiro, que a gente começa o jogo muito bem e abre 2x0, deu pra perceber como o Atlético, ele perde completamente o controle do jogo, porque não é algo pensado internamente. Porque não é algo estimulado internamente. O roteiro de jogo pra essa comissão técnica, o roteiro ideal, passa em se segurar no começo do jogo e ter capacidade pra atacar no segundo tempo. E o Atlético, ele tem um elenco muito bom, onde ele pode propor o jogo. Por exemplo, ontem o Vitor Bueno, ele entra e é o cara que mais criou a chance de gol no jogo como todo. O Christian entra e faz uma grande diferença. O Canobio entra, mesmo com todas as limitações, ajuda. Então, no segundo tempo, se conta, obviamente, com a qualidade do grupo, mas se conta também com a qualidade individual, não só coletiva, sabe? E aí você tem muito brilho individual. Talvez dos times do futebol brasileiro sejam dos times que mais tem brilho individual. Então, assim, não é algo que a gente joga pro aleatório. Eu acho que a gente não consegue marcar bem. Por isso que tantas chances acontecem. Sabe? Não é porque a gente não tem a bola. Se a gente marcasse melhor, o que aconteceria? O Atlético saberia se defender melhor, não cederia tantas chances, sairia mais pro segundo tempo com 0x0, e aí entraria o Vitor Bueno, entraria o Christian, entraria o Canobio, o Coelho, o Pablo, o Vitor Roque, enfim. E lembrando que nesse jogo contra o Inter, teve bola na trave e tudo mais, mas também teve situação de gol do Atlético. Só pra comprovar aquele meu ponto. Em alguns momentos as situações de gol vão aparecer no primeiro tempo e tomara que a gente passe a aproveitar mais. E óbvio, eu tô falando isso em jogos contra times, cara, Internacional, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Mas, por exemplo, contra o Coritiba, foi o que a gente falou mais cedo no vídeo. Se o Turra quer conquistar a torcida, cara, precisa partir pra cima do Coritiba desde cedo, precisa partir pra cima do Cuiabá desde cedo, do Goiás desde cedo. O próprio jogo contra o Goiás é um jogo que a gente marca os 30 do primeiro tempo, depois cresce muito. Não precisa ter essa mesma estratégia em todos os jogos, porque eu acho que nenhum jogo tem nenhuma diferença em relação ao outro. Tipo, o jogo contra o Goiás tem uma clara diferença em relação ao Fluminense. Fluminense e Atlético Mineiro também são jogos diferentes. Atlético Mineiro e, enfim, e Flamengo também são diferentes. então essa estratégia, ela pode fazer sentido em muitos momentos. Repito, a gente ainda precisa marcar melhor pra essa estratégia fazer ainda mais sentido, mas ela pode fazer sentido em muitos momentos. Só que agora a gente precisa interpretar melhor pra saber que momentos ela realmente faz sentido. Mas, assim, o Atlético, ele é um time de segundo tempo por esses dois pontos. Porque ele demora a encaixar a marcação, sabe? Porque ele demora a se encontrar e, principalmente, por ser algo intencional.